Música Um convênio entre o BNB, Banco do Nordeste e a CNC facilitará o acesso a linhas de crédito por empresários do comércio de bens, serviços e turismo do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. O termo será assinado no dia 16 de maio durante o 35º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais nos Centros de Eventos do Ceará, em Fortaleza.